Roberto, para iniciar a gravação. Então, pessoal, vamos dar continuidade com o minicurso do professor Juri Lima da Universidade Federal do Ceará. Quando você quiser ir. Obrigado, Cristina. Obrigado a vocês, meros sobreviventes do minicurso. Se vocês quiserem fazer perguntas, inclusive do que eu falei ontem, sintam-se à vontade, os alunos e também os professores. E o Wilton pode perguntar aí quando quiser. Bem, o que eu vou fazer hoje é me direcionar já para o mundo não uniformemente hiperbólico. Mas antes disso, eu queria só relembrar os principais objetos que nós introduzimos ontem, porque nós vamos falar novamente desses objetos no contexto não uniformemente hiperbólico. Então, nós consideramos difeomorfismos de superfície que são uniformemente hiperbólicos, nesse contexto aqui. E aí nós introduzimos os seguintes objetos. Primeiro, nós introduzimos um novo produto interno, que é o que eu chamei de métrica adaptada, e de fato ela é uma métrica adaptada. Na literatura, esse produto interno no contexto uniformemente hiperbólico é às vezes chamado de produto interno LIAPO 9, e ele foi obtido com essa soma aqui ponderada, em que para vetores na direção estável, você faz uma média, uma soma, só para os iterados da frente, futuros, e nos vetores instáveis você faz uma soma ponderada para os iterados para trás. E aí, de fato, essa nova métrica, ela é adaptada no sentido de que a gente se livra da constante, então você vê uma contração já no primeiro iterado. A geometria introduzida por ela é limitada, isso porque no mundo uniformemente hiperbólico a decomposição em subfibrados é contínua, e os ângulos são longe de zero. E aí, a partir disso, desse produto interno de LIAPO 9, nós introduzimos três números, pelo menos para o contexto bidimensional de difeomorfismos, que medem justamente a hiperbolicidade. Então, são uma medição quantitativa da hiperbolicidade uniforme que você tem. Então, são dois parâmetros que medem a qualidade de hiperbolicidade na direção estável ou instável, e o último parâmetro é o que distingue essas duas direções. Depois, nós utilizamos alguns desses parâmetros para diagonalizar a derivada do mapa. Então, deixa eu me relembrar que a definição de hiperbolicidade é uma definição na derivada. Então, quando você quer estudar o mapa, a primeira coisa que você faz é pegar as condições de hiperbolicidade que são sobre a derivada e tentar simplificar a representação da própria derivada. Uma vez que você faz isso, depois você passa para tentar simplificar a representação do mapa em si. Então, nós conseguimos, de modo satisfatório, diagonalizar essa derivada por meio dessas mudanças de coordenadas C de x aqui, que estão todas definidas em um mesmo R2, e C de x cai no espaço tangente de x. Então, elas servem justamente para fazer, quando você faz essa composição aqui, obter que essa composição, de fato, é uma matriz diagonal e, de fato, as entradas da diagonal são uma menor do que 1 e a outra maior do que 1. Então, de fato, é uma matriz diagonal hiperbólica. Beleza. Mais uma vez, pelo fato de termos hiperbolicidade uniforme, essas matrizes todas vivem em uma região compacta do espaço de matrizes, ou seja, suas normas e suas normas inversas são uniformemente limitadas. E aí, com isso, nós podemos passar a representar os mapas de um modo mais simples. Como é que a gente faz isso? A gente introduz as cartas de Leapo 9, que nada mais são do que a composição dessas matrizes que diagonalizam a derivada com os mapas exponenciais da variedade. Isso define esses Pc de x. Esses Pc de x, eles podem ser usados como cartas da variedade. E aí, nós podemos representar o mapa F utilizando essas cartas, e isso define os F de x. E o último teorema que eu falei ontem foi justamente mostrar que esses F de x, eles são uma pequena perturbação da mesma matriz hiperbólica que está diagonalizando a derivada. Então, eles são A0, 0, B, mais esse errinho. E esse errinho aqui, ele pode ser tomado tão pequeno quanto você queira, em uma norma um pouco mais fraca. E para fazer esse tom pequeno quanto você queira, o que você faz? Você toma o domínio de definição dessas cartas menor. Então, opa, essa prova... Deixa eu só voltar aqui que eu cliquei para sair rapidamente. Essa prova era bem simples também. Bastava você calcular a derivada desse F de x em dois pontos e estimar a diferença disso, vendo ele como duas composições de três matrizes que estão próximas termo a termo. Então, essencialmente, os caras de fora, A1 com A2 e C1 com C2, são limitados. Isso vem da geometria limitada que essas cartas introduzem. E os caras do meio, eles são controlados pela norma beta holder da derivada. Então, aparece aqui um W1 menos W2 elevado a beta. Então, se você toma o W1 menos W1 e W2 muito pequenos, da ordem de epsilon elevado a beta sobre 3, ou 3 sobre beta, desculpe. Então, você pode separar beta sobre 2 de um termo e deixar beta sobre 2 de fora aqui e usar esse beta sobre 2 para matar essas constantes que aparecem aqui na frente e, de fato, fazê-las ficarem tão pequenas quanto você queira da ordem de epsilon. Então, essa foi a conclusão da aula passada, que nós utilizamos esse ferramental para representar o nosso difeomorfismo F de um modo mais simples. E esse mais simples, eu quero dizer, como sendo uma pequena perturbação de uma matriz diagonal hiperbólica. Então, eu vou usar isso agora para mostrar como é que a gente constrói as variedades invariantes nesse caso. Então, a maneira de construir essas variedades invariantes é introduzindo uma ferramenta que também é muito clássica em sistemas dinâmicos, que é a ferramenta de transformadas de gráfico. E, basicamente, a transformada de gráfico diz o seguinte. Bem, eu quero uma variedade invariante, por exemplo, uma variedade instável. Ela vai ter que ser tangente à direção instável. Então, ela vai ter que ser algo que vai ser, nas cartas, nessa representação F de X, se F de X é quase uma matriz hiperbólica assim, em que esse B é maior do que 1, e esse A é menor do que 1, então a coisa tem que ser meio vertical. Então, eu tento ver como é que é a ação desse F de X em gráficos quase verticais. Pois bem, se você pega um gráfico quase vertical, o que que F de X faz? F de X é quase uma matriz hiperbólica, então ele vai empurrar um pouco esse gráfico mais perto desse eixo U e vai esticar esse gráfico para ficar maior verticalmente. Então, a sua imagem, ela tanto vai fazer essas distâncias aqui serem menores, quanto vai ser uma nova curva que necessariamente vai cruzar esse quadradinho aqui, que tem comprimento Q, tanto aqui quanto aqui, vai cruzar ele de cima para baixo. Então, em outras palavras, F de X vai fazer esses gráficos verticais ficarem mais verticais, a imagem desses gráficos vai cruzar as caixas de cima para baixo, e por você ter uma contração nessa direção, se você pega dois gráficos verticais e olha para as imagens deles, as imagens de dois gráficos verticais vão ficar mais próximas do que eles eram antes de iterar. Então, isso está lhe dando uma ideia que você tem uma espécie de contração com respeito a esses gráficos. E a ideia é justamente, então, introduzir espaços que são formados por gráficos em que esse F de X age. Bem, essa ideia vale tanto para a direção instável, quando você pega esses gráficos quase verticais, quanto para a direção estável em que você pega gráficos quase horizontais. Então, se você pega um gráfico aqui quase horizontal, a diferença é que para ver as coisas esticando na horizontal, ao invés de aplicar F de X, você tem que aplicar o inverso de F de X. Então, para os gráficos horizontais, as iterações vão ocorrer na direção reversa das iterações para os gráficos verticais. Então, o que é que F de X a menos 1 faz? Se você tem um gráfico quase horizontal, F de X a menos 1 vai esticar na horizontal e vai contrair na vertical. Então, a imagem desse cara vai ser um gráfico que vai cruzar esse mesmo quadradinho de tamanho de raio Q, vai cruzar da esquerda para a direita. e ele vai deixar esse gráfico mais perto do eixo horizontal. Adicionalmente, se você tiver dois desses gráficos aqui e olhar para as imagens deles, eles vão ficar mais próximos nas imagens. Certo? Então, é o mesmo comportamento com respeito aos gráficos horizontais se você iterar F de X a menos 1. Tá bom? Então, como é que, de modo mais formal, você faz essa ideia funcionar para gerar justamente as variedades invariantes? Então, formalmente, o que a gente faz? A gente vai olhar, centrado no ponto X, para o conjunto de todos os gráficos que são quase verticais. Dizer que um gráfico é quase vertical é dizer que ele é escrito como uma coisa assim, né? Onde esse F, a sua derivada, é bem pequena. Certo? Então, tem uma maneira matemática de fazer isso. E aí você introduz esse espaço. E você introduz a mesma coisa para os gráficos quase horizontais. Então, vai ser o conjunto dos gráficos dessa forma, onde esse F' é perto de zero. O F e o F' são perto de zero. Isso aí quer dizer que é quase horizontal e está perto do eixo horizontal. A gente pode introduzir métricas nesses espaços abstratos, basicamente porque os gráficos são definidos por uma função e aí, dados os dois gráficos, nós temos duas funções. Então, nós podemos considerar a norma do Supremo da diferença dessas funções. Então, se você tem T, F de T e T, G de T, você pode calcular a norma do Supremo de F menos G e isso acaba sendo uma métrica nesse espaço de gráficos. Você tem uma métrica para cá e uma métrica para cá. E aí, você pode efetivamente definir o que é a transformada de gráfico. Então, o que é a transformada de gráfico? Na verdade, são duas para cada ponto. Então, cada ponto X vai ter uma transformada instável e uma transformada instável. O que a transformada instável faz? Ela vai pegar um gráfico quase vertical em X e vai levar para um gráfico quase vertical em F de X. Como? Você aplica esse F sub X, que é quase uma matriz hiperbólica. Então, cada gráfico quase vertical vai ser uma curva quase vertical que vai cruzar o quadrado de cima para baixo. Então, para você definir um objeto realmente aqui, você restringe esse gráfico. Então, você olha só para a parte que está dentro do quadrado. Então, essa ação de F de X mais restrição define a transformada de gráfico instável, que pega um gráfico quase vertical em X e leva em um gráfico quase vertical em F de X. E de modo similar, você define a transformada de gráfico estável. O que ela faz? Agora, a gente pega um gráfico quase horizontal em F de X, aplica F de X a menos 1, restringe e a restrição nos dá um gráfico quase horizontal em X. Então, esses são dois objetos extremamente importantes em sistemas dinâmicos. Então, acredito que qualquer aluno que queira fazer a área de sistemas dinâmicos, cedo ou tarde, vai se deparar com esses objetos e vai precisar utilizá-los em algum estágio da sua carreira. Bem, a gente vai utilizar justamente essas propriedades que eu disse aqui, de que F de X aproxima dois gráficos verticais e F de X a menos 1 aproxima dois gráficos horizontais para, de fato, ver esses dois operadores como contrações. Então, de fato, é possível, com a respectiva norma que nós introduzimos aqui, mostrar que essas transformadas de gráfico são contrações. Certo? E uma vez que a gente tem contração, maravilha, né? A gente pode querer utilizar o teorema do ponto fixo. Justamente para encontrar um gráfico invariante aí. A ideia é que um gráfico invariante para FU seria a variedade instável do ponto X e um gráfico invariante para FS seria a variedade estável do ponto X. Mas observem, FU e FS não estão, não têm domínio igual a contradomínio. Então, nós não podemos diretamente aplicar o teorema do ponto fixo a esses caras. Esses caras não possuem ponto fixo, eles estão definidos em espaços diferentes. porém, eles são contrações. Então, o que acontece se você quer, de certo modo, encontrar um tipo de ponto fixo aí? Você pode, ao invés de pegar esses caras e iterar eles várias vezes, que você não pode fazer, porque o domínio e o contradomínio são diferentes, você pode compor esses caras ao longo da órbita de X. tanto para o instável quanto para o instável. E essa é justamente a ideia para definir as variedades invariantes locais, certo? Quando você tem essa representação nas cartas dadas pelas cartas de Leapo 9. Então, como é que você obtém, a partir das propriedades de contração, essas variedades invariantes? Está aqui, se eu quero a variedade instável de X, bem, a variedade instável são todos os pontos que no passado se aproximam da órbita de X. Então, no passado, eles têm que estar na janelinha definida por um enterado lá atrás. A minha ideia, então, é pegar aqui um gráfico aleatório, quase vertical, e iterar ele pela transformada de gráfico até que ele chegue na posição zero. Etero, itero, itero. Então, quem é isso? É justamente isso aqui. Peguei o VN, iterei a transformada de gráfico instável, obtive um gráfico aqui em FN mais 1 de X. Etero de novo, etero de novo, até chegar aqui no F a menos 1 de X, que é um gráfico aqui, quase vertical, etero mais uma vez pelo F U de F a menos 1 de X e obtenho um gráfico quase vertical aqui na posição zero, que é o X. E pela propriedade que cada um desses caras é uma contração, então, esse limite, ele existe. E ele, de fato, não depende da escolha dos VNs que você tomar no tempo N. Então, Yuri, você poderia ter pegar só esse segmento vertical aí, fixar o VN como esse segmento vertical e passar o limite nisso, né? Poderia. Quer dizer, vai para trás e teria um... Poderia pegar isso aqui, ó. E ver esses limites até X e isso acumularia em uma variedade. Acumularia em uma variedade. Exatamente. E esses são justamente os caras que compõem a variedade instável do ponto. Tá? No limite, você vai obter aqui um gráficozinho que vai ser a variedade instável local do ponto. E vocês veem que eu estou desenhando quadradinhos, então, isso aqui é a representação por meio de... É por meio das cartas. Então, é tudo em R2. Então, é a representação da variedade instável nas cartas. Se você quer a variedade instável na variedade, você tem que compor o que você encontrou com a carta de Leapunófice de X. E aí, você cai na variedade e obtém uma curvazinha aqui passando pelo X. Certo? Então, isso é justamente uma maneira de você utilizar a transformada de gráfico para construir as variedades, variedades, nesse caso, instáveis locais. Bem, de modo semelhante, você pode fazer para construir as variedades estáveis. A única diferença é que agora você vai lá no futuro bem longe, no iterado F de N para N, grande, né? Positivo. E faz a mesma coisa. inclusive o que o Wilton disse poderia ser feito. Você poderia começar aqui com esse segmento horizontal. Já na primeira iteração da transformada de gráfico, você não consegue em geral algo mais horizontal. É linear, né? Vai obter alguma coisa assim. E aí, você continua iterando, iterando, iterando e aqui no tempo zero você obtém alguma coisa assim. Então, como todas essas iterações são contrações, quão mais longe você toma o N mais isso aqui converge para alguma coisa e de fato isso não depende, esse limite não depende da escolha dos VNs que você toma. Qualquer escolha vai lhe dar o mesmo limite aqui e esse limite é o que nós chamamos de variedade estável local de X na carta. Novamente, se você quer a variedade estável na variedade você aplica aqui a carta de Leapo 9 e passando por X você vai obter uma curvinha aqui local. Certo? Então, pessoal, isso aqui é uma espécie de crash course na prova do teorema da variedade estável, pelo menos a existência pontual dessas variedades invariantes. o teorema da variedade estável diz mais coisas, ele fala sobre a dependência dessas variedades e vai por aí, mas, por enquanto, eu só estou interessado nisso, até porque no mundo não uniformemente hiperbólico, que é o mundo que a gente vai começar a lidar agora, a dependência desses objetos com o ponto começa a ficar muito pior. Em geral, ela é apenas mensurável. Então, vamos agora passar para o título, para o objeto principal de estudo do nosso minicurso, que é fazer essas mesmas construções para sistemas não uniformemente hiperbólicos. Então, a coisa que eu vou precisar é a definição de expoente de Liat por 9. A notação que eu vou usar para expoente de Liat por 9 é R de um vetor. E o que que é o expoente de Liat por 9? Relembrando, é o crescimento, é a taxa de crescimento exponencial da derivada de F nesse vetor. Então, você pega esse vetor e tera, pega a enésima derivada de F, isso aqui é derivada do enésimo iterado, então, isso aqui é uma composição, pela regra da cadeia, BF de F a n-1 de x, blá, 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 até BF de x, tá? E aí, se isso cresce exponencialmente, eu quero medir a taxa de crescimento disso, então, eu calculo o log e divido por n. E aí, no limite, limite tanto para frente quanto para trás, isso vai me definir um número. Então, existe um teorema, que é o teorema de Oseledetz, que diz que, de fato, para quase todo ponto, esses números estão bem definidos. bem, mas eu falei para quase todo ponto. De fato, se você quer falar de exponência e apunose propriamente dito, com a existência de limite, então, é natural você considerar medidas invariantes. Certo? Isso você vê em teoria ergógica, que quando você passa para o mundo não uniformemente hiperbólico, em que as expansões, elas não ocorrem mais em todo ponto, mas na maior parte do sistema, então, naturalmente, você introduz medidas na jogada. bem, existe também uma outra maneira de fazer, que é o que a gente vai fazer, que ao invés de trabalhar diretamente com as medidas, a gente vai trabalhar com um conjunto de pontos abstratos que tem uma certa, um certo expoente de liapunol, que em geral, a gente, de fato, não vai assumir que o limite existe, mas vai assumir uma condição um pouco mais fraca. Enfim, o que que, em geral, a gente considera? A gente considera as medidas que são hiperbólicas. O que que é uma medida hiperbólica? Eu comecei a falar ontem, eu vou relembrar, são medidas, no contexto do uniformemente hiperbólico, são medidas em que esses expoentes, as taxas de crescimento exponencial da derivada, são diferentes de zero. Então, você tem algumas direções em que esses valores são positivos e isso significa um crescimento exponencial disso aqui, então, você vê uma expansão exponencial e você tem outros caras em que isso aqui é negativo e isso significa um decrescimento exponencial, isso significa uma contração exponencial. Bem, no nosso contexto, se nós quisermos entender os resultados do ponto de vista de medidas, nós vamos focar não apenas nas medidas que têm esses valores diferentes de zero, mas que esses valores são maiores do que um parâmetro fixo em valor absoluto. Isso é o que a gente chama de uma medida que hiperbólica. Tá bom? Mas, em grande parte do nosso minicurso, a gente não vai trabalhar diretamente com medidas, a gente, de fato, vai fixar um que e vai olhar para um conjunto que tem certas propriedades abstratas que estão nos dizendo que nós temos certa hiperbolicidade não uniforme. Quem vem a ser esse conjunto? Eu vou chamar esse conjunto de conjunto não uniformemente hiperbólico. Então, locus, não sei nem qual é a tradução de locus em português. Talvez seja locus. Lugar. Então, é o lugar não uniformemente hiperbólico. Certo? E eu, como eu fixei um parâmetro, eu formalmente o defino assim, mas, em geral, como esse parâmetro vai estar fixo, eu vou apagar isso aqui e vou definir, considerar só N ou H. Tá bom? Então, quem vem a ser esse lugar não uniformemente hiperbólico com esse parâmetro T? Bem, vão ser os pontos que tem alguma hiperbolicidade assintótica com parâmetro pelo menos Q. Então, para ter essa hiperbolicidade assintótica, eu preciso ter duas direções no espaço tangente do X que vão fazer o papel da direção estável e instável. Essas direções têm que ser transversas, para ser realmente diferentes. Então, o que é que tem que ocorrer nessas direções? Na estável, eu preciso estar vendo uma contração pelo menos de menos que. Então, o que significa isso? Significa que quando eu itero para a frente e meço a taxa de decrescimento exponencial disso, a maior taxa de decrescimento exponencial é no máximo menos que. Quer dizer, a menor taxa de decrescimento, porque eu quero decrescer muito. Se eu decrescer muito, isso aqui fica muito menor do que menos que. Mas eu só assumo que esse número aqui, que existe porque é um limit sub, ao contrário da definição de expoente de Apo 9, que é um limite, eu quero que ele seja menor ou igual que esse valor. certo? E para, bem, isso aqui é só uma tautologia porque eu já assumi que o ES e o EX são transversos, isso aqui é mais importante quando eu preciso distinguir as direções. Eu também requero, isso não é uma condição cara, de fato é quase automática, que, bem, se eu contraio para frente, então eu tenho que expandir para trás. então se eu itero o ES para trás, eu tenho que ter uma taxa de crescimento exponencial. Então, o LIMINF disso tem que ser positivo. Isso é uma maneira de você fazer uma definição mais fraca da direção estável. Vou fazer a mesma coisa com a instável. A diferença é que o EU, agora eu quero contrair para trás, então eu vou iterar para trás e a contração, o LIMI-SUP, tem que ser de no mínimo menos que. Pode ser bem menor. Quanto menor, mais contração. E para frente, bem, a direção instável é o que a gente está esperando, para frente a gente quer crescer, então LIMINF é positivo. essas são duas as condições. De fato, eu preciso de mais uma condição que quantifica um pouco melhor essa e essas condições. que são as seguintes. Aqueles parâmetros S e U que eu introduzi, no caso uniformemente perbólico, eles podem ser introduzidos aqui também. Qual é a diferença? A diferença é que antes eu tinha λ elevado a N. Só que pense, λ é elevado ao expoente de A para o 9. Então, quando você eleva isso a N, quer dizer, era λ elevado a 2N. Então, λ elevado a 2N fica justamente E elevado a 2N Q. Então, de fato, é a mesma definição. Trocando o fator de expansão λ que a gente tem no mundo uniformemente hiperbólico por E elevado a esse expoente mínimo Q, que é o que a gente tem nesse mundo não uniformemente hiperbólico. E aí, a gente tem essa soma que a gente diz que o ponto X está nesse conjunto não uniformemente hiperbólico se adicionalmente a essas quatro condições aqui, eles também têm esses parâmetros S e U finitos. Certo? Porque é que eu digo que isso aqui é um pouco mais forte do que por exemplo essa estimativa. Bem, se essa estimativa é estrita aqui, menor do que menos Q, então, é um exercício de análise mostrar que esse U aqui é finito. Isso é automático. Mas existem certos pontos que poderiam ter isso aqui igual a menos Q em que esse U é infinito. então, requerer que ele é finito é um pouco mais forte do que essa desigualdade apenas. Em particular, pode ser que esse NUH, ele, bem, o que eu disse, diz que ele contém todos os pontos cujos expoentes de Lapo 9 estão estritamente longe de Q, mas ele também contém pontos que os expoentes de Lapo 9 são iguais aqui, contanto que esses S e U aqui sejam finitos. Certo? E, de fato, toda a teoria que foi desenvolvida pelo Ombri Sarig nesse contexto de teoria de Pezinho, ela requer que esses S e U sejam finitos e não que você tenha existência de expoentes de Lapo 9 ou outras propriedades mais fortes. Todos os cálculos de fato trabalham com esses parâmetros aqui. A gente usa, a gente requer apenas a finitude deles. Beleza. Então, você fala o conjunto de pontos X que tem essas três propriedades. Existem esses dois vetores especiais com essas propriedades NUH1, NUH2, NUH3. Isso define o conjunto NUH. Por que que... Ah, tá, pronto. Esse conjunto NUH, do ponto de vista topológico, ele é muito ruim. Isso é? Bem, do ponto de vista dinâmico, por que que não está atualizando aqui no tablet? Já mudei aqui a página. Do ponto de vista dinâmico, ele é bom porque ele é um conjunto invariante. Se X está nele, F de X também está. Mas, do ponto de vista topológico, ele é ruim porque ele é, em geral, ele não é um conjunto fechado e nem aberto. Tá? Vocês, pra mim aqui, pessoal, quando eu estou riscando aqui no meu tablet, está demorando um tempo não trivial pra aparecer no quadro. aqui está aparecendo. Não, mas, Yuri, fale alguma coisa enquanto escreve pra ver se está sincronizando. Isso. Fale alguma coisa. Está demorando. Está demorando um pouquinho. Está demorando, né? Tá. Então, eu vou tentar escrever menos e falar mais. Tá? Beleza. Do ponto de vista de medida, ele também é bom, do ponto de vista dinâmico, porque ele carrega todas as medidas que eu falei lá em cima, aquelas que são quiperbólicas. Todas as medidas quiperbólicas, elas vivem dentro, elas são suportadas por esse conjunto. Certo? Mas, do ponto de vista, voltando à topologia, ao contrário do que a gente tem no mundo uniformemente hiperbólico, em que todos esses parâmetros, eles tinham uma ótima dependência, su e alfa, tinham uma ótima dependência do ponto e eram limitados e tudo, agora, a gente tem uma dependência em geral apenas mensurável. Então, em geral, o que pode acontecer é que você tem dois pontos, x e y, muito próximos na variedade, mas para os quais essa decomposição do eS e do eU são bem distintas. O eS está, sei lá, quase vertical no x, mas aí está quase horizontal no y. E a mesma coisa para o eU. Então, isso diz que a geometria é muito mais complicada no contexto não uniformemente hiperbólico do que no contexto uniformemente hiperbólico. Certo? Em particular, esse alfa aqui, se você tem essas posições não relacionadas, esse alfa aqui também não vai ser uma função contínua, vai ser em geral só mensurável. Oi, Yuri. E o mesmo... Oi. Oi. É só uma pergunta. Como é que uma sequência de medidas que olha para esse nu ix aí, nu ix lá que você colocou, supõe que você tem uma sequência de medidas que dá peso positivo a esse conjunto? O limite dela pode não ser uma medida que depois é positivo a esse conjunto? Pode. Como é que se escapa? É pelo ângulo que fecha? Porque, em princípio, você está segurando um pouco os expoentes. você está... Bem, observe que o n o h é um maior igual, né? Se você já passa só para q menos eps, já era, você já perdeu. Tudo bem, mas em princípio, como você está pedindo todas elas estão... Como é maior ou igual, isso aí seguraria um pouco as pontas, tá entendendo? é... Talvez a... Eu não sei. Deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu acho que as três coisas podem se degenerar em geral. Você pode ter tanto um enfraquecimento aqui desses caras. imagina uma sequência de pontos aqui disponibilizar para o nove. Ah, certo. Todos, sei lá, iguais aqui e no limite menor do que aqui. Certo. É porque esse u de aqui aí você... que você está medindo aí, isso é no ponto x, né? No ponto x, você... você poderia... ele ficar cada vez maior ou menor e estourar, não é isso? O quê? Esse u... Isso. Tanto u como essa poderia ir para infinito. É, eles não são uniformemente limitados. Exatamente. Tá. Mas se você limitar, você consegue segurar as medidas? Se você limitar, eu acredito que sim. Certo. Tá. É... Ok. Então, o que o Wilton falou é interessante, porque isso está dizendo que a perda de hiperbolicidade uniforme, ela pode vir de certo modo da degeneração, né? De qualquer um desses três parâmetros aqui. Pode acontecer que esse parâmetro s... Relembrem, eu falei que o parâmetro s, como é que ele mede quantitativamente a hiperbolicidade na direção estável? Se o s é grande, isso aqui é contração ruim. Demora muito tempo para você contrair. Então, você pode ter uma sequência de pontos que o s está cada vez maior, maior, maior. E aí você vai se degenerando e piorando a sua qualidade de hiperbolicidade não uniforme. A mesma coisa acontece com o u. E uma outra maneira, uma terceira maneira de você ter isso, é você ter justamente a posição dessa decomposição muito diferente. tem uma variação muito grande no alfa. Em particular, você pode ter uma sequência de pontos em que esses alfas estejam indo para zero. o alfa muito perto de zero significa que você está quase não conseguindo distinguir a variedade da direção estável da direção instável. e aí a direção estável por um lado ela tem que expandir para frente mas por outro ela tem que contrair para frente então você não vai ver muita expansão nem contração nessa direção. Tá bom? Então essas são as maneiras são os fenômenos que você tem que lidar quando você considera sistemas não uniformemente hiperbólicos. Por exemplo, ontem a Katrin falou sobre variedades de curvatura não positiva e ela disse que o fluxo geodéssico ele tem direções estável ou instável definidas em todo ponto com a única diferença inclusive a Silvia fez uma pergunta é que a variedade estável nesse contexto ela não necessariamente é uma variedade que contrai para frente ela é apenas uma variedade que não expande para frente e aí a instável do mesmo jeito é uma que não expande para trás mas você tem isso e para em certas regiões você quando a hiperbolicidade não uniforme ela se degenera justamente quando essas variedades começam a ficar próximas umas das outras então no exemplo que eu falei ontem que eu falei você pega aqui uma superfície de gênero 2 e coloca um cilindro de curvatura nula no meio nem precisa ser um cilindro todo basta ser uma geodésica fechada aqui de curvatura zero nesse cara ao longo dessa geodésica o ES e o EU coincidem então quando você tenta imaginar o comportamento não uniformemente hiperbólico de um ponto o que que acontece você tem uma órbita que começa nessa região de curvatura negativa e está tudo muito bem porque curvatura negativa significa anózov então você tem expansão e contração mas aí depois de um tempo ela começa a chegar bem perto aqui dessa curvatura zero e aí os ângulos desse fibrado começam a ficar bem perto de zero e aí ele passa algum tempo perto de zero e depois vai para o outro lado aí ele se abre de novo se recupera e aí fica um tempo aqui bem aberto com expansão boa contração boa até que ele passa de novo por aqui ele fecha de novo então esse fenômeno pode ocorrer certo hiperbolicidade não uniforme significa que ok ele abre e fecha abre e fecha mas na média é como se ele estivesse aberto isso é justamente o conceito de hiperbolicidade não uniforme mas enfim vamos seguir aqui e o nosso próximo objetivo é introduzir as ferramentas que nós introduzimos para o contexto uniformemente hiperbólico agora para o não uniformemente hiperbólico o primeiro passo é introduzir o tal do produto interno e ver ver melhor justamente essa hiperbolicidade que a gente está tentando entender então eu consigo definir um produto interno entre aspas porque de fato ele só está definido para pontos desse conjunto esse conjunto do ponto de vista topológico é horrível mas enfim para todo ponto desse conjunto você define o produto interno em seu espaço tangente e a maneira de definir pessoal é exatamente como nós fizemos para o produto interno de liar para o 9 trocando o lambda por e elevado a ri ou e elevado a menos ri porque o lambda era menor do que 1 lá atrás então você mede agora o produto interno entre dois vetores estáveis fazendo essa soma aqui para frente que é a soma que você está vendo uma certa contração assintótica a mesma coisa para o instável fazendo uma soma para trás iteradas para trás e assumindo que a direção estável e instável são perpendiculares bem a boa notícia é que utilizando esses caras nós podemos exatamente como nós fizemos no caso uniformemente hiperbólico diagonalizar a derivada nós introduzimos aquela função c de x que leva o 1,0 no e s de x dividido pelo s de x e o 0,1 no e u de x dividido pelo u de x e aí quando você faz aquela composição a composição ela vai ser uma matriz assim onde o a é menor do que e elevado a menos que e o b a menos 1 também certo então aqui a mesma coisa acontece então do ponto de vista linear não há muita diferença tudo está funcionando bem agora nós vamos para o ponto de vista não linear então o ponto de vista não linear consiste em introduzir cartas essas cartas no contexto não uniformemente hiperbólico foram introduzidas por ps então são chamadas de cartas de ps inclusive essa teoria não uniformemente hiperbólico foi introduzida por ele é chamada de teoria de ps e como é que a gente faz bem pegue um ps e defina a mesma composição que a gente tinha quando a gente definia a carta de liato nova é a composição dessa matriz com a exponencial do ponto x e aí a esperança é que f quando vista com respeito a essas cartas fique ela seja uma pequena perturbação de uma matriz diagonal hiperbólica exatamente da mesma matriz a zero zero b que a gente diagonalizou a derivada bem bem aqui aparece um problema por que só para fixar a notação quando a gente representa a f nessas cartas eu vou chamar de f sub x de novo então essa composição aqui é f sub x e aí para a gente ver o caráter hiperbólico desse cara a gente precisa diminuir o que que é o domínio dessa carta por que que isso acontece porque no mundo não uniformemente hiperbólico como a gente pode ter o s e o u grandes ou alfa pequeno isso se traduz em dizer que essa matriz aqui c de f de x ela pode sair de qualquer região compacta do espaço de matrizes e a maneira que ela sai é que a sua inversa vai ser vai ter uma norma muito grande então pode ser que a sua inversa tenha uma norma muito grande por que porque a c de f de x ela pega dois vetores e leva possivelmente em dois vetores que são muito próximos então a c é bem comportada mas a inversa está pegando dois vetores quase indistinguíveis e abrindo em dois vetores perpendiculares isso faz a sua norma ser muito grande tá então esse é um fenômeno que pode acontecer no mundo não uniformemente hiperbólico e aí quando a gente tenta fazer a mesma conta que a gente fez de calcular né de comparar as derivadas de f de x em dois pontos o que que a gente tinha a gente tinha a1 a1 b1 c1 menos a2 b2 c2 antes o a1 e o a2 eles tinham eles eram Lipschitz e a constante de Lipschitz era uniformemente limitada agora isso não mais acontece a gente vai ter uma coisa que é c de f de x a menos 1 que pode ser grande então a estimativa que a gente tem agora é que essa diferença é menor ou igual do que uma constante vezes esse cara que pode ser grande vezes isso então o que quer que eu tome como q para controlar para usar essa diferença pequena para controlar para usar essa diferença pequena eu tenho que controlar esse termo que pode ser muito grande e assim eu introduzo esse novo parâmetro que agora depende do ponto então cada carta de p vai ter uma dependência pontual agora em seu tamanho e ela vai ser da seguinte forma ela vai levar em conta o tamanho da norma dessa matriz inversa aqui vai ser justamente essa norma dessa inversa elevada a uma potência bem negativa de modo que sempre que essa norma inversa for grande eu penalizo a minha carta de p tornando-a bem pequena definindo-a em uma região bem pequena certo então essa é a ideia de modo então que traduzindo em miúdos o que eu estou querendo dizer é que sempre que eu vi uma hiperbolicidade não uniforme ruim isso se traduz quantitativamente nesse número ser grande então isso traduz nesse número que ser pequeno então região ruim de hiperbolicidade que é pequeno região boa de hiperbolicidade que é grande que é da ordem de 1 é assim que a gente quantifica justamente essa hiperbolicidade não uniforme com esse parâmetro q e a boa notícia é que uma vez que nós introduzimos esse parâmetro q a gente pode recuperar aquele último teorema que eu falei na aula passada que é justamente agora ver f de x como uma pequena perturbação de uma matriz diagonal hiperbólica então nesse domínio que depende da qualidade de hiperbolicidade do ponto x f de x novamente se escreve como uma matriz diagonal hiperbólica mais um pequeno erro onde esse erro é realmente pequeno como era no caso uniformemente hiperbólico então sei lá h de i de 0 0 é 0 o gradiente de h de i em 0 0 é 0 e a norma h de i em c1 mais beta sobre 2 é menor do que esta eram essas as condições que nós tínhamos então maravilha a gente está conseguindo recuperar uma certa hiperbolicidade uniforme mesmo nesse contexto não uniformemente hiperbólico e o preço que nós pagamos para isso é que às vezes a gente tem que diminuir o tamanho da carta então a ideia é que no contexto não uniformemente hiperbólico se a gente der um zoom quem gosta de dar zoom é o Wilton as zoom e measures dele se a gente der um zoom em uma vizinhança menor desse ponto a gente vai novamente recuperar um comportamento uniformemente hiperbólico certo e uma vez que nós temos o comportamento uniformemente hiperbólico aí é tudo beleza a gente pode refazer as nossas contas que nós fizemos antes será que pode bem o que significa refazer significa introduzir as transformadas de gráfico para pontos desse conjunto será que a gente consegue vamos ver não conseguimos diretamente não por quê porque agora como eu já disse o preço que a gente paga é que os domínios de definição das cartas dependem do ponto esse Q de X depende do ponto e aí se eu quero definir a transformada de gráfico eu tenho um problema por exemplo se esse parâmetro Q no X for muito menor do que ele no F de X por quê porque no X deixa eu só abrir aqui a porta para o cachorro sair que está latindo pronto ora você quer pegar um gráfico quase vertical no X aplicar a transformada de gráfico e obter algo que é quase vertical e que cruza esse domínio no F do X se você considerar uma coisa aqui mais ou menos desse tamanho e aplicar o F sobre X pode ser que mesmo que você cresça esse carinha aqui é tão maior do que esse que você não vai cruzar o domínio aqui de cima para baixo então sempre que você tem esse comportamento você não vai conseguir definir a transformada de gráfico instável e do mesmo jeito se você tem um comportamento oposto se o Q de X é muito maior do que o Q de F de X então você vai pegar uma curvinha quase horizontal que tem mais ou menos esse tamanho e quando você itera ela para trás ela vai crescer um pouco mas pode ser que ela não cresça o suficiente para cruzar esse quadrado da esquerda para a direita que tem mais ou menos esse tamanho então você tem esse problema aí e a ideia aqui é a seguinte ok eu não vou conseguir talvez utilizar essa escala para definir as transformadas de gráfico talvez eu precise diminuir as escalas em todo ponto de modo que a variação ao longo dessa nova escala não seja muito grande então a ideia é justamente definir um parâmetro menor do que o Q de X então vai ser o Q pequeno que tenha uma variação lenta ao longo da trajetória justamente para que o crescimento desses gráficos seja maior do que a possível variação desses parâmetros ao longo das órgãos e como é que nós fazemos isso bem a gente fixa um parâmetro que vai mais ou menos controlar a possível variação e a gente introduz esse parâmetro aqui Q de X então para todo ponto no lugar não uniformemente hiperbólico a gente introduz isso aqui e pessoal isso aqui parece estranho mas se você se você pensar um pouco é bem intuitivo porque se você quer que o Q não varie muito ao longo da órbita por exemplo o que significa dizer que ele não vai variar ao longo da órbita significa que o seu valor em X e F de X é perto de 1 quão perto de 1 justamente controlado por esse parâmetro Y está entre E elevado a Y e E elevado a menos Y certo se você tem isso se você aplica isso várias vezes você chega à conclusão de que o Q de X por exemplo para N positivo é menor ou igual do que E elevado a Y vezes o Q do F N do X tem que ser se você encontra um Q que satisfaz isso para todo ponto então em particular ele satisfaz essa desigualdade e aí em particular também como o Q é menor do que o Q isso tem que ser menor ou igual do que isso aqui para todo N então o Q tem que satisfazer essa desigualdade aqui para todo N então isso aqui está dizendo que se você considerar realmente o ínfimo desses valores que aparecem aqui que são cotas obrigatórias que você tem que satisfazer esse cara satisfaz o que a gente quer então de certo modo esse Q é o maior parâmetro que satisfaz que ele é menor ou igual do que o Q e que ele varia pouco ao longo da ordem eu vou deixar como exercício para vocês mostrarem que isso aqui é satisfeito esse quociente aqui está entre E elevado a menos E E elevado a E E qual é a boa notícia a boa notícia é que agora eu vou poder aplicar o truque da transformada de gráfico só que eu vou ter que fazer isso porque esse Q não dá zero exatamente eu coloquei o Q aqui no quociente pode ser que ele dê zero então eu vou ter que me restringir a um subconjunto do conjunto original que é esse novo lugar não uniformemente hiperbólico agora outro preço que eu vou pagar eu não vou poder fazer a construção para todo ponto do conjunto inicial que a gente definiu eu vou olhar apenas para aqueles que me dão a escala mínima positiva e isso significa que esse número aqui é positivo que significa dizer que o Q ele não está decrescendo para zero muito rápido mais rápido do que elevado a é tá bom então essa é a ideia e aí pessoal dentro desse novo conjunto eu posso definir agora o F as transformadas de gráfico como bem eu vou falar rapidamente aqui e amanhã e na quinta-feira eu vou começar exatamente daqui mas a ideia é para a variedade instável né para a direção instável é que agora o gráfico em X você vai considerar com o tamanho Q de X e consequentemente em F de X com o tamanho Q de F de X e aí se você começa com o gráfico com esse tamanho quando você itera por F de X você expande um pouco e esse pouco vai ser sei lá pelo menos é elevado a Y então o novo tamanho vai ser pelo menos é elevado a Y vezes Q de X que ganha do tamanho da carta no ponto F de X então a imagem vai mais uma vez cruzar nessa nova escala né a caixinha de cima para baixo então vou poder restringir e definir novamente a transformada de gráfico aqui certo e uma vez bem está aqui a explicação né essa variação é lenta eu deixei isso aqui como exercício para vocês e aí uma vez que você tem isso a imagem desse cara cruza totalmente aqui e portanto eu posso fazer aquele limite para a variedade instável eu olho lá para trás e tero para a posição zero para a variedade instável eu olho lá para a frente e tero para a posição zero para a itero e obtenho as variedades invariantes nesses pontos aí essas variedades são o que são chamadas de variedades de P então eu vou parar por aqui a gente já chegou na uma hora amanhã o que eu vou fazer eu vou quinta-feira eu vou começar relembrando o problema do Q grande e aí relembrando a introdução do Q pequeno e aí relembrando como é que a gente constrói as variedades invariantes e aí daí a gente passa para as situações mais complicadas em que a gente tem um contexto não uniformemente perbólico com a presença de singularidades tá bom obrigado pessoal obrigado Yuri pessoal tem alguma pergunta ou comentário rapidinho teria teria alguns Yuri então você até provocou então subindo aí ou seja lá para as tantas apareceu a conorma certo da derivada que é um elemento central na teoria não uniformemente expansora ou seja exatamente a menos um põe a conorma a menos um que na verdade foi o parâmetro quando você põe isso elevado a alguma coisa para poder definir suas cartas reescalanadas né então na verdade o que isso tudo o problema aí é o seguinte você você tem uma direção estável uma direção estável e o que ferra com essa conorma é o ângulo né porque você está calculando as derivadas em função da sua decomposição do fibrado então você aí ferra com o ângulo dessas coisas então esse ângulo de fato esse ângulo de prazer o médio é como se fosse o equivalente no caso de domofismo a região crítica a existência de região crítica no certo sentido então você tem que lidar ali com a conorma e agora você acabou de introduzir a recorrência lenta a região crítica a região de conorma exatamente então existe um no íntimo as cartas de peso que você está fazendo o equivalente no caso não uniformemente expansou é construir a pré-bola hiperbólica então você aqui está construindo o equivalente para montar eu estou falando isso aí para ver primeiro se você concorda e também para fazer uma analogia entre as duas teorias né exato é isso eu percebi bem naquele mini curso do ICTP também que o que o Zé falou um pouco né sobre sobre a construção e aí dá para ver que as coisas que são importantes é justamente hiperbolicidade recorrência lenta e tinha uma outra propriedade que eu não lembro agora mas eram tipo três propriedades é tipo a frequência de hiperbolicidade é no caso a frequência é mais importante para o decaimento né eu acho é exatamente exatamente então ou seja a frequência no íntimo não é muito importante para as construções claro que se você pode esclagar a hiperbolicidade passando a frequência a zero e aí o que você vai ter é algo que não é não uniformemente expansor mas seria como por exemplo o caso do Mano e Vili Pumor coisa desse tipo onde você tem medidas sigma como é o nome sigma finitas coisas desse tipo você só consegue ver a hiperbolicidade em aplicação de retorno mas quando você fala não uniformemente expansor você não tem que lidar com ângulos né não mas você tem que lidar se você não tem região crítica aí fica tudo mais simples mas o que você tem que lidar é a presença da região crítica que é justamente ferrar com a norma que é ferrar com isso aí e isso no certo sentido é o equivalente no que você está fazendo a ângulos certo tá é porque eu queria ressaltar que também além dos ângulos tem um problema do SDX estar explodindo né então você poderia ter um comportamento perpendicular em termos de decomposição ser muito bom mas é essa essa é como se você tivesse um ponto neutro né convergindo com um ponto neutro isso exatamente as coisas demoram cada vez mais a expandir exatamente então dá pra fazer talvez um algum dia fazer um dicionário muito claro de uma coisa e outra um dicionário de Sálevan né o Tiago levantou a mão tem uma pergunta não levantei por engano desculpa certo então gente vamos agradecer mais uma vez o Yuri são uma avição rápido amanhã é livre voltamos na quinta-feira às 10 horas e por favor não esqueçam preencher o formulário é porque amanhã vai ter um passeio de escuna aqui na Bahia todo o santo com os participantes do congresso passeio virtual claro tudo agora é virtual então vai ter pessoal eu vou disponibilizar os slides até agora pra Cristina tá quem quiser acho que ela vai postar no site certo a gente posta tá tchau